O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo deu início ao processo que pode gerar a cassação do deputado estadual Artur Duval por conta dos áudios vazados com declarações desrespeitosas sobre as mulheres ucranianas. Ele terá o prazo de cinco dias úteis para apresentar a primeira defesa após ser notificado. Nessa primeira fase, um único processo disciplinar com 21 representações contra o deputado foi elaborado pelo Conselho de Ética que também o advertiu formalmente no processo que corre na Justiça em que um dos seus assessores teria batido o ponto de presença na Lespe mesmo estando fora do Brasil. Depois da defesa prévia, que deve acontecer semana que vem, a Lespe vai decidir pela abertura ou não do processo disciplinar e escolher um relator entre os 11 membros do Conselho para definir a pena de Artur Duval, que pode ser uma simples advertência ou até mesmo a cassação do mandato. Nessa segunda fase do processo, o parlamentar terá o prazo de cinco sessões para apresentar sua defesa e o Conselho votará se aceita ou não a punição estabelecida pelo relator. Para que uma punição seja aplicada, pelo menos 48 deputados precisam votar favorável à decisão. Mais de 30 deputados já assinaram representações contra Artur Duval, segundo Maria Lúcia Amari, presidente do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo, que disse também que a comissão dará a resposta que a sociedade espera. Ainda. Ainda.